Aqui o sistema é sertanejo. A barra tá muito pesada, o povo só leva a pancada, a coisa tá ficando quente. Eu estou vendo ininterrupto, muitos homens corruptos roubando a nossa gente. Tem corrupto barbudo, tem uns que são cabeludos, tem corrupto careca. E tem corrupto também, diz que não roubou ninguém, mas tem dinheiro na cueca. É muita fila no hospital, o pobre passa muito mal necessitando internação. É sofrimento noite e dia no corredor da agonia, a espera de atenção. O leito foi desativado, o raio-x está quebrado e a grana não chega não. Dinheiro chega só a metade, eu lhe digo a verdade, sacanagem meu irmão. Durango Kid, me socorra, que tá pirando uma sorra, sai daí do velho oeste. Vem derrubar o mensalão, vem acabar corrupção, encontra a lei do faroeste. Durango Kid, me socorra, que tá pirando uma sorra, sai daí do velho oeste. Vem derrubar o mensalão, vem acabar corrupção, encontra a lei do faroeste. Pai, o homem voltou. É o Durango Kid. O que que ele quer através daqui? Quieto, filho. Ele quer pegar todos os corruptos. Nossa, pai, então você tá perdido, né? Quieto, menino. O tal do diabo anda solto, o oceano está revolto, igual uma tormenta. Vivo andando na luz, com fé em Cristo, Jesus não tem capeta que aguenta. Vivo andando na luz, com fé em Cristo, Jesus não tem capeta que aguenta. Deus me livre do tapete dos corruptos, amém, aleluia.